O Sr. Presidente do Brasil vai estar no 25 de Abril no Parlamento, terá a oportunidade de se dirigir ao Parlamento em si, eu acho que isso é do ponto de vista simbólico, é importante. A seguir continuará o seu percurso, acho que não vale a pena estarmos a criar um caso sobre cada ponto de agenda da visita do Presidente Lula a Portugal, é absurdo. Eu percebo que a direita mais radicalizada quer criar muitos casos sobre Lula da Silva, é preciso dizer que Lula da Silva traz o Brasil novamente ao caminho do respeito pelos direitos humanos, do respeito pelo direito internacional, o que é muito importante, registro que a extrema-direita sobretudo está muito chateada por Jair Bolsonaro não ter ganho as eleições, vai trazer Jair Bolsonaro a Portugal, num momento em que Jair Bolsonaro está a ser investigado por contas que não é capaz de dar e quando a Organização Transparência Internacional já o acusou de ter montado a maior rede de corrupção institucionalizada, como se não bastasse já de não sabermos já do genocídio que Jair Bolsonaro provocou em algumas zonas do Brasil ao recusar-se a responder à Covid e a deixar nomeadamente as populações indígenas completamente desprotegidas.